Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Você ia falar? Complementa aí, depois eu te falo. Você ia falar alguma parada? Não, só isso. Boa. Eu ia te falar assim, eu vi uma parada no seu Insta que era mais ou menos assim, né? Uma parada que eu vi escrita lá, que falava assim, ó. O homem... Eu tô gostando desse papo de valor, de verdade. Tá sendo diferente esse podcast. O homem, ele deixa de ver valor numa mulher quando ele percebe que ela precisa dele pra viver. O homem para de ver valor nessa mulher na hora, se ele perceber que essa mulher depende, precisa dele pra viver. O que significa exatamente isso? Du, que produto que você quer? O do call center que te liga todo dia oferecendo ou o produto que nunca te ofereceu nada? O produto que nunca me ofereceu que eu vou lá. Cara, todo mundo quer comprar, mas ninguém quer se sentir obrigado a comprar. Puta. Como que a gente linka isso com a pessoa? É a pessoa que fica atrás de você querendo provar o valor dela? Cara, se você tá atrás de mim, se você demonstra que não vive sem mim, se você demonstra que você precisa de mim pra viver, se você fala assim, nossa, cara, você é a pessoa mais maravilhosa do universo e eu não sei o que eu seria da minha vida sem você, você tá falando assim pra mim, velho. Eu dependo de você. Isso é um peso pra mim, velho, gigantesco. Pensa em uma loja, cara. Pensa numa loja. Em que loja você se sente mais confortável? Na loja que o atendente não vem com você ou quando você entra ele já vem tipo, mano, te trazendo dez pares de sapato lá falando, cara, não, 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 eu vou te trazer aqui. Porque você se sente na obrigação, velho, de comprar. Você fica constrangido de dizer não. Então você prefere a liberdade. Cara, a gente gosta, a gente gosta de comprar aquilo que a gente acha que tá conquistando. Não aquilo que estão oferecendo pra gente. Não aquilo que tá na promoção. Não aquilo que, tipo, mano, compra por favor, compra por favor, compra por favor. Cara, compra por favor não, velho. Porque aí você tá falando que eu preciso de você. Agora, mano, eu tenho essa batata aqui, velho, ela custa duzentos reais. E eu não preciso vender ela pra você, eu só gosto dessa batata. Aí você fala, mano, eu queria tanto essa batata, velho. Aí você, quanto? Ah, duzentos e cinquenta. Aí você fala, puta, velho, mas aqui é a batata do galhardo, velho. Eu vou comprar. Então, mano, ninguém gosta de ser assediado. Nesse sentido de, mano, eu quero você, eu preciso de você. Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente gosta. Aí vem de novo, valor percebido. Cara, a Lamborghini não faz comercial. É mesmo. Por quê? Valor percebido. Ela não te liga perguntando se você quer comprar. Aí, mano, pensa no seguinte. Imagina que, sei lá, a pessoa mais top do Brasil hoje, mais famosa, ligue pra você e fale assim. Pô, eu queria ir no papo mil graus. Ué, você vai soltar rojão. Sim. Porque você vai se sentir honrado. Tô pego, é. Honrado. Quando você me... Quando a Aline falou assim, meu, quer participar? Eu falei, na hora, quero. Por quê? Porque eu me senti honrado. Aí é diferente. Quando eu tenho valor percebido, o fato de você me chamar pra estar com você, agrega valor na minha vida e eu quero estar aqui. Agora, se é um podcast, vai, que ninguém assiste, mano, aqui é real, vida é real. Sim. Se é um podcast que ninguém assiste, o cara fala assim, vem aqui, eu falo assim, mano, ele que precisa de mim pra encher a audiência dele. Então, eu vou falar assim, mano, eu vou te cobrar. Pra estar lá. Por quê, velho? Quem precisa de quem? É verdade. Isso, velho. É uma troca, né, verdade? É uma troca. É uma troca, mas, velho, quem precisa de quem, é quem manda. Quem não precisa, na verdade, é quem manda. Aí a pessoa fala assim, mano, então como que eu posso aumentar o meu valor percebido? Autenticidade. Segundo passo. Foda. Agregar na vida. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book, cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? E? QÉ 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 QÉ